Elit, elit, elit na pista! Elit, elit na pista, segundo grupo, corrida de número 71. Antônio Ferreira e Leandro Delfarra na batera. Temos ali também Daniel Blito, Caique Milani, Guilherme José e Felipe Bric. Tem um piloto que ficou ali, os 4 vêm liderando americana na primeira com Caique Milani. Tem ali o Felipe Bric, lá de Santa Catarina. Com a 16 quebrando também Antônio Pereba. E o Leandro Delfarra. Última bateria corrida.